Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com Igor Julião, autor do gol de Flamengo 0 Fluminense 1, nesse último domingo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O primeiro jornalista que pergunta é João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa tarde, João. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos colegas, ao torcedor também presente aí na Flutv. Boa tarde, Julião. Primeiramente, parabéns aí pelo seu primeiro gol pelo Fluminense em 87 jogos. Julião, eu queria que você falasse hoje sobre os seus nove anos aí como profissional já. E esses nove anos você como profissional, você já está vinculado ao Fluminense, né? São nove anos aí. Teve alguns empregos no meio, mas no fim das contas, como eu falei aqui, são 87 jogos. Eu queria que você fizesse um panorama desses seus nove anos vestindo a camisa do Fluminense. eu sei que também é um dos remanescentes, um dos poucos remanescentes do elenco campeão brasileiro em 2012 e que falasse também sobre a sua expectativa para essa temporada de 2021, né? Vai ter uma temporada longa, com muitos campeonatos e também uma concorrência grande também na lateral direita. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Foram nove anos, mas com empréstimos, anos que eu passei aqui. E... Porque é um prazer, uma gratidão você ser profissional pelo time que você torce, né? Ainda mais por toda a história que eu construí na base do Fluminense. E passei por empréstimos, na maioria das vezes foram empréstimos que eu escolhi sair. Eu precisava conhecer outro estilo de jogo, precisava amadurecer mais. E eu acho que tudo, todos esses momentos foram bons e ruins, eles me ajudaram. Fizeram parte aí da minha história, fizeram com que... Por exemplo, esse do Samorim, o meu último, eu passei a maior parte dele jogando como meia, né? Nessa posição que eu acabei fazendo o gol. Então, conheci lá uma outra cultura, um outro futebol, um outro estilo de jogo. E foi muito importante todos esses momentos. Passei por altos e baixos no clube, como você falou, em 2002 a gente foi campeão, em 2013 foi aquele ano terrível. E a minha expectativa esse ano, cara, eu nunca trabalhei com um clube, com um grupo como esse, né? Nem base, nem profissional, nós somos realmente muito amigos. A gente, eu falo que quando a gente se encontra aqui para trabalhar, a gente não se cumprimenta, a gente se abraça. A gente dá um abraço porque são todos muito amigos. E a gente conseguiu levar isso para campo na temporada passada. Agora com os reforços chegando, com o professor Roger chegando, a minha expectativa aí, talvez, é o meu sonho, né? Que é o título internacional, é uma Libertadores. E por que não? Nós temos jogadores aí, eu digo que são os peões, né? Que são jogadores que vão correr, vão correr o jogo inteiro para outros que são as estrelas do time brilhar. Porque nós temos Fred, temos Gans, temos Nenê, que são jogadores que são extra classe, jogadores que são fora da média. E numa competição como a Libertadores, você precisa de ter todos esses tipos de jogadores no elenco. Jogadores acima da média, os jogadores sem vaidade. E juntando isso, juntando essa amizade que a gente construiu, eu almejo isso aí. Agora é a vez de Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, colegas. Boa tarde, pessoal da Plu TV. Boa tarde, Igor Julião. Parabéns pelo gol que você marcou no último final de semana. Julião, são duas questões que eu gostaria de abordar com você. A primeira, o que você está achando até agora do trabalho do técnico Roger Machado, do comando técnico do Fluminense? E a segunda, nas redes sociais, eu vejo a torcida, parte da torcida do Fluminense, pegando no seu pé. Pelo fato de você ter um posicionamento fora do campo, você acha que isso também é condizente com isso, com esse comportamento do torcedor? Obrigado. Nada. Falar do Roger, cara, a gente teve uma semana aqui com o Roger, de trabalho, mas já dá para ver que ele é um cara completamente diferente. Eu estou muito animado. Eu já estava animado já antes de trabalhar com ele, porque a gente já se enfrentava e as equipes do Roger são muito táticas e é um estilo de jogo que eu gosto. Então, eu estava já muito animado para trabalhar com ele. O Roger é um cara super didático, super inteligente. Ele passa muitas informações para a gente. Ele fez questão de, quando ele chegar, ele trocar uma ideia com cada jogador, de sentar, de escutar cada jogador. Então, agora eu preciso usar esse momento aqui para dividir o mérito do gol com o Roger. porque, assim que ele chegou, ele trocou uma ideia comigo, ele quis saber as posições que eu já tinha atuado, perguntou, pediu duas, três posições que eu já tinha atuado e uma delas foi essa de meio de campo. Eu expliquei para ele que eu já tinha uma experiência no meio de campo, joguei assim lá na Eslováquia, joguei assim na base e aquilo mostrou que não foi uma conversa protocolar dele. Ele realmente escutou aquilo lá e me surpreendeu no jogo. E aquilo dá uma confiança, o cara realmente acreditou. E o Roger, por ele saber, como você disse, que eu sou um jogador que eu divido, talvez, a torcida do Fluminense por me posicionar politicamente e ter pessoas que não gostar desse meu lado e isso já dividir, ele foi muito corajoso de me tirar da minha posição e me colocar ali no meio. E isso, o jogador, ele sente essa confiança. Pô, isso eu não tenho nem como agradecer, isso não tem preço, o que ele fez ali. São atitudes que o treinador tem com o jogador, com o elenco, que talvez ele ganhe o jogador. E eu acho que, até se eu não fizesse o gol naquela partida, a minha função no meio de campo, eu acho que eu estava conseguindo exercer, ele pediu mais um pouco de pressão e foi o que eu fiz. Estou para ajudar ele, então eu queria primeiro dividir esse mérito com ele, porque foi muito especial, cara, ele conversar com cada jogador, entender um pouco de cada jogador e a coragem dele de me mudar de posição ali. E agora, a segunda pergunta, claro que isso divide, sim, mas, aos poucos, isso está melhorando, porque o torcedor, ele está entendendo que meus posicionamentos não são políticos, são posicionamentos sociais, o que eu defendo não é a nenhum lado defender a democracia, isso não depende de nenhum lado, sabe, isso é para os progressistas, para os conservadores, pautas que eu defendo, então, não tem lado político. Então, isso ficou muito na época da eleição, que estava aquele fla-flu, as eleições presidenciais, mas, no decorrer do tempo, o torcedor está entendendo que eu me posiciono socialmente. Agora é a vez do Ricardo Lai, da TV Globo. Boa tarde, Ricardo. Fala, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Julião, um grande abraço. A minha pergunta tem relação com declarações do Roger e do presidente Mário Bittencourt. O Roger era do TV, ele disse que é perfeitamente possível o Fluminense vencer a Libertadores, conquistar a Libertadores da América. O presidente Mário Bittencourt, há pouco, disse que o time vai disputar as competições no topo. Então, cria, é claro, uma expectativa, mas também tem a realidade, os limites, de um time com problemas financeiros. E eu quero explicar para você, que não é um absurdo mesmo, e se você acredita que é possível realmente o Fluminense, depois de tanto tempo longe da Libertadores, conquistar essa competição. Boa tarde. Eu não acho que seja um absurdo, não. Até pelo elenco que a gente tem, por mais que no campeonato passado muitas pessoas não acreditavam na gente, mas você tem Fred, Nenê, Ganso num elenco, não é para ficar em meio de tabela. São jogadores que têm uma carreira já consolidada, são jogadores fora da média. E a gente sonha, cara. A gente sonha ainda mais com o Roger chegando aí. Ele mostrou em poucos treinos para a gente que ele realmente é um cara muito diferente. E eu sou um cara, eu conversei mais cedo com outros canais, eu expliquei que eu não tenho o costume de assistir jogos do Brasil. Eu gosto de assistir mais os jogos europeus, os jogos do campeonato português, os jogos do campeonato inglês. Mas como um estudo para eu entender mais a parte tática dos times, a posição corporal dos jogadores. E o Roger é um treinador que dá orientações desse tipo para a gente. Ele se preocupa com detalhes, da forma como o nosso corpo está posicionado, da forma que a gente está pressionando. E isso motiva todo mundo. Então eu acho que a gente mantendo essa nossa base, essa nossa base de grupo, que a gente fez uma ótima campanha no passado, dessa união da gente com o Roger chegando aí, eu acho que não é impossível a gente sonhar, não. Agora é a vez de Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, FU TV. Boa tarde, Igor Julião. Primeiramente, parabéns pelo golaço do último domingo. Obrigado. Igor, eu gostaria de saber de você, essa questão de finalização de fora da área. Não é a primeira vez que eu vejo você tentar chutes chutes ali da faixa de campo de onde você marcou esse gol em cima do Flamengo. Só que, por conta até de você atuar sempre pela lateral direita, as questões táticas de tudo, não dá para você se aventurar muito por ali, jogar mais ali por dentro, para tentar esse chute. Isso é uma característica que você já tem desde garoto, desde a base, ou você vem treinando para isso. E a segunda pergunta, o clube já te procurou para a renovação de contrato? Como você falou, essa característica, eu tento, em alguns jogos, sim, chutar de fora da área, mas por eu estar na lateral direita, às vezes acaba sendo mais difícil. E ali no meio surgiu essa oportunidade. Na verdade, surgiram duas no Fla-Flu. Fiz um gol até no Samorim, um pouco parecido com esse, mas eu chutando de esquerda, mas assim, de fora da área também. Eu não acho que isso foi uma característica minha, da base, isso a gente vai pegando com o tempo, de acordo com a equipe que você está jogando, de acordo com o jogo, e falar daquele chute ali, aquilo ali não foi planejado, porque eu já estava bem cansado ali naquele momento do jogo, eu tento um drible curto, eu podia ter aberto ali a jogada, mas eu estava cansado, eu optei por um drible curto e acabo perdendo a bola. Só que eu faço a pressão pós-perda, uma coisa que é muito trabalhada aqui, a parte física, quando a gente perder a bola, a gente já pressionar para roubar, e eu consigo. E eu falo que eu não planejei aquilo, foi por instinto, eu chutei, porque eu acho que se eu tivesse planejado, eu não chutaria, porque estava bem longe, tinha bastante jogadores na minha frente, então foi por instinto. Roubei a bola, deu a vontade, chutei. E fui feliz, e sobre a segunda, não, eu acho que está cedo, eu sou um jogador que está muito tempo na casa, eu entendo isso, e está cedo, vamos ver como vai ser, vai decorrer esse ano aí. A minha vontade é sempre o Fluminense, sempre o Fluminense, a minha vida inteira, tudo que eu tenho, eu devo ao Fluminense, e eu não falo de parte financeira não, porque o que eu vou levar quando acabar a carreira são as experiências que eu vivi aqui, a oportunidade de ter trabalhado com treinadores como o Roger, como o Odair, o Marcão, o Fernando Diniz, a Belos, todos esses treinadores, o Fluminense me deu a oportunidade de trabalhar com ele, já aprender, então eu aprendi muito com o Fluminense, e eu sou grato por tudo, aquilo que o Fluminense me deu e tem me dado, então acho que é cedo para isso, eu vou continuar esse tempo aí aproveitando, vocês são torcedores, eu acho, e vocês imaginam como é para um cara ele se realizar, ele se tornar profissional dentro do clube que ele ama, eu estava na arquibancada do Fluminense, eu lembro do jogo da Libertadores no Engenhão, que eu fiquei horas para comprar o ingresso, o Fluminense acaba perdendo para o Boca Júnior, e dois anos depois eu estar jogando pelo Vestinas Cores, então eu sempre vou falar da gratidão que eu tenho por esse clube. Agora é a vez do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, boa tarde Daniel. Boa tarde, Xará, boa tarde a todos que estão com a gente, boa tarde Igor Julião, parabéns pelo gol, pelo bolaço. Eu tenho duas perguntas, uma mais ligada realmente a dentro de campo, e outra um pouco mais no contexto geral. Primeira pergunta é sobre o campeonato carioca, como é que vocês, como elenco, enxergam esse campeonato, tendo em vista que, obviamente, o principal atrativo desse primeiro semestre, o principal objetivo é a Libertadores, vocês entendem que é realmente um campeonato para fazer esse tipo de experiência, até como, por exemplo, a sua ida para o meio, você conversou com o Roger, disse que ele tinha feito, mas, como você falou, foi diferente, foi um hábito corajoso dele. Você acha que o campeonato carioca é o campeonato ideal para fazer isso, vocês enxergam como um campeonato para moldar o time para a Libertadores? E a segunda pergunta, a gente já falou de como você tem uma voz ativa, o que, obviamente, é sempre muito louvável, no meio onde, muitas vezes, os jogadores, às vezes, não se posicionam, e a gente sabe que a gente vive um momento muito delicado no nosso país, principalmente com a pandemia. Qual você acha que a importância do atleta de futebol, de jogadores como você, com uma visibilidade muito grande, uma projeção muito grande, na conscientização de se posicionar nas questões envolvendo a pandemia, num contexto atual que a gente sabe que é tão preocupante e onde a gente está perdendo tantas vidas todos os dias? Boa. Qual foi a primeira? Desculpa, eu me perdi. Ah, do Carioca, sim, cara. Isso. Desculpa. É muito importante e eu fiquei, eu lembro que acabou o jogo lá da Libertadores, né, da Copa do Brasil, acabou a final e a gente teria os dez dias de folga e o Paulo Angione liga, me liga, quando acaba o jogo e na hora meu coração gela que eu falei, pensei assim, falei, putz, não vão contar comigo pra esse ano, né, tô recebendo um recado agora. Isso antes da gente sair, eu já tinha programado uns dez dias com a minha esposa de folga e quando eu vejo que ela tá ligando ela também fica tensa e cara, e é pra dar a notícia que era pra voltar pra treinar porque tinha um flaflu pra jogar. Pô, e a Carioca desliga aquela ligação emocionada, abraça a minha esposa beijou ela, falei, pô, amor, vamos voltar pra treinar amanhã que a gente vai jogar, tem um jogo final de semana, super feliz e é importante, né, pra ele testar, pra ver outras formações, pra dar moral pra equipe também e pra ele conseguir implementar o trabalho dele, porque o Roger, ele é um cara muito detalhista e ele tem um conceito dele e ele precisa ter tempo pra passar isso pra gente. Então, eu valorizo muito e a única coisa que pra mim que me pega muito é, por exemplo, tá tudo um pouco desorganizado agora nessa edição do Campeonato Carioca, a gente não sabe como faz pra assistir o jogo, como não faz, fica tudo muito perdido e eu sempre bato que o futebol ele é o esporte mais democrático que tem, sabe, o futebol ele tem um poder social, o futebol é pros amigos se reunirem no final de semana, ligar a televisão e assistir o jogo de futebol, tem que ser uma coisa fácil pra nossa família assistir, pros amigos se reunirem e eu tenho medo de como as coisas estão indo e daqui a pouco a gente precisar assistir um jogo de futebol no TikTok em algum aplicativo, tá cada vez mais distante tirando o futebol daquela coisa social, sabe, de se encontrar, de fazer um churrasco final de semana e tá cada vez mais difícil de assistir um jogo por exemplo como o Fla-Flu que é um jogo que todo mundo quer ver, ainda mais na pandemia que tá todo mundo em casa, então essa é a minha única crítica a essa edição, né, mas a importância que tem dos jogadores do time pequeno Bangu agora vai jogar contra a gente final de semana e tem jogadores que estão há oito meses sem salário lá, eles pararam o treino na semana, ontem, né, e isso é triste demais, mas o Carioca dá voz pra esses jogadores, dá a oportunidade deles estarem disputando um jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, tá aparecendo e fica aqui a minha voz a favor dos jogadores lá do Bangu que isso é triste, a gente luta aí cada vez mais, se tem muitos problemas assim em times da primeira divisão imagino, pô, em times que estão agora numa situação como o do Bangu. E sobre agora a pandemia, cara, eu, quando eu era mais novo, as minhas referências eram jogadores de futebol, meus ídolos, né, então o que eles falavam aquilo eu escutava muito bem e eu sei da importância que tem a minha profissão, a voz que eu tenho, então é muito triste as vidas que a gente está perdendo, tudo isso, então o que o jogador, eu acho que o básico a gente que precisa fazer, a gente ser a favor da vacina, a gente ser a favor agora no momento do isolamento social, o jogador, ele precisa usar dessa voz, porque até as coisas básicas a gente está ainda tendo que lutar para mostrar para as pessoas, então, como eu sei dessa importância, eu passo para os meus amigos também, o Clube Fluminense que é uma instituição gigante, né, no mundo, sabe dessa importância também, está sempre também se posicionando, se conscientizando, e é isso aí. agora é a vez de Tales Dibo, da TV Bandeirantes, boa tarde, Tales. Alô, está me ouvindo? consegue me escutar? Show. Bom, apesar da vitória sobre o Flamengo no último final de semana, eu acho que o Fluminense teve algumas falhas na defesa e quase não conseguiu criar muitas oportunidades de gol, o que você acha que precisa mudar para essa partida contra o Bangu já no próximo sábado que vocês não fizeram dentro de campo com o Flamengo? Obrigado. Eu acho da gente já ter mais uma semana para treinar, isso com certeza já vai, vão mudar algumas coisas, a gente não pode tirar o mérito daquela equipe do Flamengo, que é uma equipe que já treina bastante tempo junto, eles têm um conceito lá implementado, muito talentosa aquela equipe, a gente no ano passado, que o Nenê também faz um gol lá e ganha o jogo, já era uma equipe como aquela lá e a gente viu a dificuldade que era, então é o tempo, é o tempo da gente entender mais o que o professor vai passar para a gente, ele está cada vez dando mais informação, é injusto da gente cobrar, talvez no primeiro jogo do Roger, já que todo o conceito dele estivesse já implementado nesse primeiro jogo, então mais é o tempo, a gente já está pensando na partida com o Bangu e tenho certeza que a gente já vai ver melhoras já para esse próximo jogo. Agora é a vez da Mariana Fontes, da transmissão do Carioca, boa tarde Mari. Boa tarde, tudo bem? Colegas, Julião, boa tarde a todos. Julião, eu vou resgatar aqui o tema do Gerson e aproveitar essa tal última resposta também, porque, claro, parabéns mais uma vez pelo golaço, o gol que você marcou da posição que foi chegou a ser treinado nos primeiros dias já com o Roger Machado no CT, e até muita gente estranhou você ali naquela posição que você deixou claro, já jogou ali em outras oportunidades e eu quero falar sobre isso. Eu quero saber se já dá para a gente ver, você disse agora, é injusto já cobrar resultado do Roger ou filosofia do Roger, mas eu quero saber se já dá para a gente ver o DNA de Roger, já que, por uma coincidência se eu não tem no seu a capuzão do golaço, em uma posição que nem é a sua, né, de origem, e quero saber também em qual posição você se sente mais confortável. Boa. Para a gente entender a filosofia, eu tenho uma crítica muito grande à imprensa nesse aspecto, é quando a gente acaba um jogo e a gente vê aqueles sites dando notas para a gente, eu sei que isso para o jornalismo dá muito acesso, mas é uma crueldade um jornalista dentro de casa ele acabar dando notas para uma partida em um estádio porque ele não está presente no estádio e o jogador de futebol ele fica em média talvez dois, três minutos com a bola durante o jogo. Então, o que ele está vendo na televisão é uma coisa muito pequena, o futebol é muito maior, é muito mais complexo, você precisa analisar, para você querer dar nota, você precisa estar dentro do estádio numa visão de cima e você analisar o comportamento do jogador sem a bola também que é muito difícil isso, precisa ver, rever e é uma crueldade e acaba o jogo um minuto e tem o pessoal dando uma nota com uma coisa tão simples, é um trabalho que todos os dias a gente está ali, são movimentações que a gente faz sem a bola, que 90% do nosso jogo são movimentações sem bola, que a gente precisa fechar espaço, que são lutas psicológicas com o nosso marcador, então o futebol é muito maior do que os melhores momentos que passam, e como o conceito do Roger, a filosofia dele, a gente precisa de tempo para aprimorar, a gente consegue ver talvez se o jogo for filmado de cima e você analisar bastante esse jogo, porque muitas das movimentações de marcação que a gente fez já foi pedido do Roger, mas é isso, você não vai conseguir ver com uma câmera focada como é transmitido normal no jogo, para ter essa análise você precisa estar dentro de campo, ver e rever o jogo e é isso, eu queria deixar registrado aqui porque eu acho que é uma crueldade analisar o jogo por uma câmera muito pequena, o futebol é muito, eu tenho discussões com meus amigos que são jornalistas também, quando eu falo isso, eu falo, vocês não estão analisando um jogo assim, calma, o jogo não é só com a bola no pé, cada jogador fica 3 segundos com a bola no pé em média aqui no Brasil, na Inglaterra são 2,5 talvez, que é muito mais rápido, então como a gente vai analisar um jogador só com as ações que ele tem com a bola no pé, e o Roger, a filosofia dele, como ele treina, ele é muito didático explicando isso e a gente está treinando, o jogador de futebol acho que ele não depende da escolaridade dele fora de campo para ele entender talvez um conceito, uma filosofia mais complexa como a do Roger, o jogador de futebol ele é muito, ele é muito inteligente dentro de campo, então como a gente treina, os treinos estão todos encaixados ali e eu estou vendo o que o Michel está fazendo, eu estou vendo o que o lateral esquerdo está fazendo, eu vejo as movimentações que ele está pedindo para os atacantes, quando ele chega para um jogador, ele pede para esse jogador exercer essa outra função, esse jogador entende muito rápido, porque a gente treina a nossa posição e a gente está vendo o nosso colega do lado realizando as ações dele, aquilo ali no meio foi esse papo que eu tive essa conversa com ele e eu não tenho vaidade, Mário, não tenho vaidade nenhuma por posição, se o Roger me pedir para jogar no gol, ele vai falar, Julião, eu quero que você faça isso, eu vou fazer, o gol foi, eu divido esse mérito do gol com ele, mas eu sou um jogador que eu não tenho vaidade, eu posso passar até o fim da minha carreira sem fazer nenhum gol, mas se eu estiver ajudando a minha equipe a ganhar, para mim é isso que importa, eu fico muito feliz quando eu me sinto útil, eu estou lá ajudando atrás a equipe defensivamente, cobrindo os espaços, ganhando os duelos, então ele pode contar comigo e com todo esse grupo, como eu falei, esse grupo é muito bacana por causa disso, ele pode contar com a gente para implementar essa filosofia dele. Agora é a vez da Aline na história da TNT Esportes, boa tarde Aline. Boa tarde, você está me ouvindo Dani? Porque eu acho que eu estou com um problema aqui no áudio. Estamos sim. Está me ouvindo? Estamos. Ah, então está funcionando, eu achei que não estava funcionando aqui. Boa tarde para você Dani, boa tarde Julião, para todo mundo que está acompanhando com a gente. Eu vou aproveitar a onda também e fazer duas perguntinhas. A primeira mais para o lado emocional, eu ouvi muito você falando aqui sobre a sua experiência como torcedor e está na arquibancada na última Libertadores que o Fluminense, quando o Fluminense chegou até a final. E isso dói muito para o torcedor até hoje. Então, para você, que como torcedor viveu e passou por tudo isso, como é poder entrar em campo em uma Libertadores e tentar contar uma história diferente e aí juntando esse lado torcedor e jogador. E a outra que eu queria te fazer, a gente falou muito aqui sobre posicionamento político e você faz o seu abertamente, fala do que você pensa. A gente vive um momento muito complicado que é o pior momento da pandemia no Brasil até agora. No ano passado, quando a gente achou que era o pior momento, tudo foi paralisado e hoje tem a discussão paralisa o futebol ou não paralisa o futebol. Alguns estados paralisando, o Rio de Janeiro está um pouco menos pior do que outros estados, diríamos assim, mas fora isso, a gente tem uma Libertadores que é internacional e que vocês têm que viajar. Tem Copa do Brasil que nesse momento são viagens longuíssimas dentro do país. Então, eu queria saber a sua opinião sobre futebol e pandemia nesse momento, se paralisa ou não paralisa. Respondendo a primeira, todo tricolor sabe como é dolorida até hoje aquela derrota, mas eu tenho certeza que o torcedor que está me escutando agora, está me vendo, ele teria talvez a mesma sensação de estar num jogo da Libertadores ou vestir a camisa do Fluminense no Campeonato Carioca. Para mim, é sempre muito importante. Como eu falei, eu fiquei emocionado de receber a ligação do Paulo para voltar para treinar para jogar um Fla-Flu. E a expectativa nossa é enorme desse título internacional. O Fluminense merece muito por todo esse tempo que a gente passou difícil. O torcedor merece, nós jogadores merecemos muito. Então, e vai ser muito, muito importante. Eu já consegui ter um gostinho com a Sul-Americana. a gente fica um gostinho ainda de que a gente podia chegar mais. Aquela eliminação para o Corinthians ficou um gosto amargo, mas agora a gente já está com essa chance de novo da Libertadores. E eu estou muito animado. Acho que os jogadores estão animados, o torcedor está animado, a gente pensa em coisa grande. E sobre a paralisação é muito difícil falar isso. Eu não sou especialista para falar, mas eu me sinto muito responsável pelos trabalhos que o futebol ele dá indiretamente. Eu me sinto responsável pelo nosso roupeiro, pelo nosso massagista, pelas x da limpeza e pelos profissionais que trabalham, que são milhares de profissionais. Nós jogadores a gente conseguiria ficar talvez aí três meses em casa, mas eu sei que essas pessoas não. Então, eu me sinto responsável e a única coisa que eu peço é para que a gente tenha todos os cuidados possíveis para o futebol ser realizado. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Quando eu falo da CBF, daquele meu posicionamento, o que eu peço é que uma instituição bilionária que ela cuide um pouco mais. A gente viaja, o nosso país é de tamanho continental e a gente viaja semanalmente nele. Poderia muito bem o Fluminense e o Flamengo dividir um voo para jogar em São Paulo e jogar contra as equipes de São Paulo sem a gente precisar passar por um salgão de aeroporto onde a gente tem milhares de pessoas que trabalham indiretamente com esporte. Seria crueldade pedir para parar, mas a gente pede zelo, cuidado, distanciamento social e pedir aos representantes que a vacina saia o quanto antes possível para a gente normalizar, para não virar um coliseu e os jogadores ficarem se lutando dentro de um coliseu para que a gente possa voltar o mais rápido possível ter os torcedores dentro do estádio mas enquanto não a gente pede esse cuidado sem torcida, sem aglomerações e cuidado para que a gente consiga fazer, continuar fazendo o nosso trabalho. Para encerrar, é a vez de Paulo Brito do Netflug. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, boa tarde, Júlio. Boa tarde. Duas perguntas, Juliano. Primeiro, com a contratação de Samuel Xavier e com a evolução do Calegro, se você tem a terceira opção do Fluminense para a lateral direita e a segunda pergunta é se você consegue se imaginar em algum momento sendo titulado Fluminense no meio de campo atuando ou com o Ganso ou com o Nenê num jogo da Libertadores da América? Cara, a contratação do Samuel, o Samuel é um grandíssimo jogador, já acompanhava ele antes, é só para melhorar cada vez mais o nosso grupo. Então vai ser super bem-vindo. Ontem eu troquei uma ideia com ele. Como eu falei, eu não tenho vaidade, eu quero ajudar o clube. Se for para jogar, eu vou jogar. Se não for para jogar, eu vou estar lá ajudando meus companheiros, treinando, dando o meu melhor. Sobre posição, é difícil, eu não consigo me imaginar. Eu vou estar onde o treinador pediu, onde for melhor para a minha equipe. Atuei bastante como lateral esquerdo na época do Diniz, porque era para ajudar a minha equipe, não é minha posição de origem, mas quando a gente se sente útil, a gente se sente num lugar onde a gente vê que a gente está ajudando a equipe, a gente já fica feliz demais. Então, onde o professor Roger pediu, onde o Fluminense precisar de mim, na posição que for, eu vou estar ali para ajudar. Obrigado Igor Julião, obrigado aos colegas presentes, agradecemos a todos que nos assistiram, boa tarde. Obrigado.